Na verdade, o que pensam as pessoas, eu não posso me preocupar com isso. Na verdade, eu tinha que me preocupar em me eleger. Da forma, sem dinheiro. Pensa só você, Thais. Sem dinheiro, sem estrutura, sem apoio do governo. Você quer ser deputada federal. O senhor já ganhou 500 mil do partido, não é? O senhor já ganhou 500 mil do partido, não pensa? Nós recebemos uma doação do PR de 500 mil reais. Mas se você pegar perto dos valores recebidos pelos demais, é uma quantidade muito pequena. Para uma campanha eleitoral, onde a previsão é gastar até 5 milhões e 700, então eu devo receber mais um valor ainda do partido. Então isso é o mínimo. Então eu não tenho dinheiro, eu não sou empresário, eu não sou fazendeiro, eu não tenho 10 mil cabeças de gado, eu não sou um dos políticos mais ricos do Brasil. Como que eu vou fazer campanha? A gente tem que contratar gente, tem que ter despesas, tem que contratar, arrumar carro, eu não tenho que abrir comitê, pagar advogado, pagar contador, pagar... Então você tem que pagar, como que eu vou pagar isso? Eu não tenho dinheiro. Você viu se tem alguma doação? Não tem além dessa. É apenas de fundo partidário, é o que prevê a lei. Eu não tenho doação, não corri atrás de doadores. O senhor não vai correr atrás, a campanha já está aí? Não, não, eu vou ter que fazer vínculos políticos para ir atrás de doações privadas. Vou ter que vender o transporte coletivo, a limpeza urbana, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde. Eu não vou vender nada. Eu quero ir com total independência. Se amanhã tiver que romper o contrato do transporte coletivo, eu vou ter essa liberdade. Se eu tiver que fazer uma grande modificação na questão da moradia, no ramo imobiliário, eu vou fazer com independência. Eu faço minha campanha com o dinheiro que tiver. Se eu tivesse que fazer a campanha com só 500 mil, eu faria. Eu estou acostumado a fazer campanhas humildes, campanhas pobres. Então, eu estou acostumado. Eu venho da dificuldade. Então, esse é o diferencial. E eu fui uma das pessoas que votou por acabar com o financiamento privado. Isso foi uma pequena gota. Eu acho que o próximo passo agora é a gente proibir que estados, municípios e o governo federal paguem, acho que, para os meios jornalísticos, façam investimento no meio jornalístico. Porque isso traz um grande prejuízo, traz um grande prejuízo à campanha daqueles que são mais frágeis e que são aqueles ideológicos, o voto ideológico que nem é do legado Valdir. Então, isso acaba continuando a desigualdade, porque eles têm influência em alguns meios jornalísticos. E isso é uma covardia com os demais candidatos.